Eu também gostei muito e estou agora aqui para lhes dar-lhes parabéns a todos aqueles que participaram naturalmente e a vocês que também estiveram aqui a assistir e que naturalmente participaram também nas vossas escolas e hoje desfrutaram-se muito bem. Então quero lhes dar-lhes parabéns por isso. E para terminarmos, ia só agradecer também aos professores que colaboraram nesta iniciativa e agradecer também às animadoras que, no fundo, prepararam isto tudo. Eu queria chamá-las ao palco, se está a dizer, a favor, para ter-lhes dado aqui uma lembrança de dia. Ok, vamos oferecer este ramo de colores a todas as quatro que tão bem vos ensaiaram e então peço uma salva de palmas para a Fernanda. Emília Carla e Lúcia Então, está terminada esta sessão. Agora regressam às vossas escolas com cuidado e para almoçarem que está na hora.